Já devia ter ouvido há mais tempo e não a ouvi. Não, menino, só porque pensei ficar, não é? Eu já tinha ouvido isto, confesso-vos, mas já me esqueci. Portanto, vou a ouvir como se fosse a primeira vez. Mas da vez que a ouvi lembro-me que curti. Mas já é habitual. E, baby, tu não, e, baby, tu não, e, baby, tu não consumes. Quando tens demasiada confiança e percebes que eu fico com ciúmes. Se correr por gosto, não cansa, mas dás valor a quem não tem conteúdo. Eu já não sou nenhum mute. Baby, eu sei que eu te amo, mas não te acordei da atitude. Senhora de Guepa. Não pensas e não é verdade. Nunca quis ser partilhado. O que eu fiz foi para te dar. O que eu fiz foi para te dar. Como são algumas coisas de parte. Não foi tua vontade. Mas olha os meus testes. Preciso de alguém que mude, yeah. E, baby, tu nunca sons, yeah. Preciso de alguém que mude. E, baby, tu não... Preciso de alguém que mude, yeah. E, baby, tu nunca sons, yeah. Preciso de alguém que mude. E, baby, tu não, e, baby, tu não, yeah. Não, pai, ele tem muito boa voz, mano. Não, pai, ele tem muito boa voz, mano. Tem uma mão que me deixa um pouco triste. Se não queres o meu beijo, não me insiste. É hora de acordar. É hora de acordar. Eu espero não estar errada. Vem. Preciso de alguém que mude, yeah. E, baby, tu nunca sons, yeah. Preciso de alguém que mude. E, baby, tu não, yeah. E, baby, tu não, yeah. Pá, não é das melhores cenas que eu já ouvi do Murta. E, baby, tu nunca sons, yeah. Preciso de alguém que mude. E, baby, tu não, yeah. E, baby, tu nunca sons, yeah. E, baby, tu não, yeah. E, baby, tu não, yeah. Às vezes não sei se o que eu quero é o que eu preciso. Nem sempre peço um beijo, eu peço a diretriz. E, ainda que me deixes, por que não dizes? Tornas um dia de merda num dia feliz, yeah. Obrigado por me teres lembrado. Gosto mais da voz dele assim. Levo-te comigo a todo lado. Dança o toque e eu fico a vibrar. Assim mais grave. Mas não estou mais baixo. Gosto-me. Tão a matar. Boa é-se mudo. Ouve-se bem da bem. Preciso de alguém que mude, yeah. E, baby, tu nunca sons, yeah. Preciso de alguém que mude. E, baby, tu não, yeah. E, baby, tu não, yeah. Preciso de alguém que mude, yeah. E, baby, tu nunca sons, yeah. Gosto. E gosto do conceito do clipe. Está fixe, pá. Está porreiro. O conceito do clipe também está muito fixe. Man, lá está. É aquela cena. Não é das melhores cenas que eu já ouvi do Murta, mas também lá está. Pá, o Murta tem uma cena muito fixe, meu gajo. Eu curto porque, normalmente, gosto quase sempre de tudo o que ele gosta. Estas cinco euros mais perto. Obrigado, Tomás. Obrigado, meu. Thank you, meu. Obrigadíssimo, meu puto. Obrigado. Pá, já, mas é o que eu estava a dizer. O Murta, lá está, man. É aquela cena, meu. Gosto muito da voz dele, do timbre do gajo. Já quando ele veio da voice, eu curti imenso a cena dele. E acho que o gajo tem uma cena muito bacana, meu. Pá, e é um gajo que se nota que tem um talento do caraças, meu. No meio de artistas de plástico, hoje em dia, tens um gajo que, realmente, tem uma cena, tem um talento muito bom. Pá, é isso. É isso. É o gajo que continuará a apostar nisto. Que eu sei que vai, né? Isto é a cena dele. E tem uma carreira, já, sólida. Portanto, é isso, mesmo.